Música Sou, sou, malahalas e sejam bem vindos a mais um vídeo meu E dessa vez pessoal trazendo aqui pra vocês outro vídeo da nossa série de The Sims 2 Pamela Petras E bom pessoal, hoje finalmente descobriremos o que será da nossa série Se a Pamela vai hoje morrer de novo ou não Vamos descobrir Como vai ficar o Eric e a Paloma quando envelhecerem Ou seja, tudo isso já vai ser hoje E é hoje que é a peixinha Não, a peixinha daqui a quatro dias Menos mal E o que é isso? O que é isso aqui? É uma cozinheira? Ah, uma chefe Ah, quando assim alguém conseguiu alguma habilidade Eu acho que foi a Emília Não sei porquê, mas acho que foi Só acho Fazer uma coisa É isso Porque senão vai atrapalhar ali a entrada Caramba O hamster morreu Gente, cacete isso Nossa, cara, o hamster morreu E o The Sims travou Ah, não, estravou Fazer luto pra biscoito A gente vai arda ela Biscoito O caramba O que ela tá fazendo? Tá comendo Emília A Emília tá comendo Tá, vamos acelerar logo isso daí Por causa que tadinho do biscoito, cara A matraca quase que morreu Agora há pouco Nossa senhora, tá tudo podre Isso, Emília É você, né, é você Isso, Eric vai limpar Tá largado de ser besta Limpa tudo Não quis reclamar da vida Agora limpa Ah, não, Emília Tá parecendo uma velha comendo Ok Mas tadinho do biscoito, cara Ele era muito legal Emília, desgraçado Não é pra subir Ficada nenhuma Eu não vou mais Criar hamster Aqui nesse jogo Porque dá muito trabalho E agora o que a gente vai fazer? Não saber Se é maldito Ah, não O maldito vai dar mamadeira pra criança Ô, Eric Isso é jeito Tomando banho de bucha E tá chegando a hora, gente Já são Cadê? 10 pras 6 Aqui no jogo E agora talvez a gente descobre O que vai acontecer Com a nossa família Se vai morrer ou não O que vai virar E a Emília insiste em ficar servindo comida Sendo que o povo acabou de comer Gente Por favor, né, Emília Ficar desperdiçando comida Não é legal Opa 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 Cadê a Pamela Cadê a Pamela Cadê a Pamela A Pamela 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 Opa E o que vai dar nisso, gente Ai, senhor Travou Opa 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 Não Alô Travou Senhor Por favor Oh, caralho Ela destravou E o que que é isso? Poxa E a moé bugada aqui? Oh, ela envelheceu Nossa, a Paloma agora também envelheceu Cadê o Eric? O Eric ainda não envelheceu Mas vamos ficar aqui de olho na Pamela Porque o nosso foco é a Pamela Se a Pamela morrer, a série também pode morrer Ou não Ok Ela tá implorando pela vida dela de novo Ah, caramba Vocês que podem envelhecer junto? Não Ok Bora envelhecer esse povo Envelhecendo E vamos ver o que que vai dar da Pamela Cara A Pamela sobrevive Ela vai sobreviver de novo Quer ver? Ou não Escolha a cirrada agora Agora vamos descobrir Com qual mão está a bolinha azul Ganhou De novo, gente Que desgraçada Na moral Ela ganhou de novo Nossa, velho Não é possível Mas vocês sabem por que que ela sempre tá ganhando De morrer É pelo seguinte Ai, caramba Lembra aquela lâmpada mágica dessa aqui Que eu tinha conseguido na época Que a Paloma tava fazendo a universidade E foi uma cigana doida lá E deixou uma lâmpada E eu peguei Então Essa lâmpada veio junto E eu coloquei a Pamela Pra fazer um desejo De Enganar a dona morte Nisso Esse encantamento Que ela fez aqui Esse shabu Tá fazendo com que ela não morra Entenderam? Por isso que ela não morre Ela é desgraçada mesmo Essa aqui vai ficar pra semente Vai morrer gerando a família Ela vai ficar ainda aqui encarnada Essa aqui é pior Que esse espaço de encruzilhado Isso aqui Pode passar décadas Séculos Milênios E ela vai continuar viva Rapaz Essa velha é o cão Vamos acordar o Eric Pra ver ele envelhecendo Logo o Eric Sua hora de envelhecer chegou Ou não Não chegou sim Eu acho Não? Nada? Tá falando que é hoje Mas Por via das dúvidas Nossa senhora Quanto a mamadeira ali no banheiro Por via das dúvidas Vamos fazer A cerimônia doação pra bolo Como nós sempre fazemos Quando temos sim bebês E tal Eu vou precisar também Daqui do balãozinho Ai 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 E um bolinho Já é Vai soprar Você não vai mijar não Você tem todo Uuuh Nem precisou soprar Já foi sozinho Mais um velho da família Uh Que bicho feio Ficou Cruz Credo Sim Isso que deve envelhecer Deixa eu ver se eu conheço Algum desses daqui Não Não conheço nenhum Então vai aleatório Ok Ok Três sims podem envelhecer junto Então Esses três sims vão envelhecer E Cut a fly Pronto Acabou Os doordão já ficam envelhecidos E o que que vamos fazer Agora que eles são idosos Nós podemos ligar para o trabalho E pedir pra eles se aposentarem E essa aposentadora Eles vão ganhar uma porrada do caramba Sem sair de casa Dizem que eles vão ganhar uma porrada Do cacete de dinheiro Ligar para trabalho E como eu sei disso Por expreensão própria da pâmela Ok Não Aposentar-se Do emprego Quer se aposentar? Sim Nível de trabalho Aposentar Ele vai Ah Ele só vai Ah 675 por dia É um valor bom Eles ganham 4 mil e pouco Por trabalho Eles só trabalham Acho que duas vezes na semana 4 mil e pouco Não Antes como que era Eu não lembro como que era Mas eu sei que eles ganhavam bastante Ela que aprende a fisiologia Ai caramba Tá Mas eu acredito que isso já É o bastante Eu vou dar outro corte Pra ver se a pâmela vai morrer ou não Porque pelo amor de Deus Ovo é desgraçado que não morre Já volto pessoal Ovo vendo aqui E eles estão querendo Ter algum bichinho de estimação Um gato ou um cachorro Ou seja Eu vou botar para adotar Ligar para Não é aqui Corretor Não de que era Grupos Não Ligar para sim Marcar em conta de serviço Acho que é serviço É serviço e sim Serviço de Adoção de animais Ok Tem que esperar um pouco A Emília que vai ser Encarregada de cuidar Do novo filho da família Por que? Porque a Emília A Emília ela é Petras Nossa Tá até a galinha E a criança Tá fazendo berrebo do caramba Tá Vamos ver O que que é isso aqui Bora Não sobe em camas Legal Curti Então covarde Blá 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 Esquece Achei Não Ai que bonito Deixa eu ver Respeitoso Ih Sobe nos móveis Ah não Sobe nos móveis Come comida para animais Não sobe em camas E calma Eu gostei dessa aqui O nome dela Vai ser Fizaliz Eu gostei por causa que tipo Ela lembra realmente uma Fizaliz Fizaliz é uma flor E ela tipo Lembra um pouco A consistência Ih Deixa eu ver Limado Curva Agressivo Ixi Não vai dar bem Tá 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 Vamos botar um cachorro Já é E quem que tá tomando chá O Eric Legal Tá A cachorreira vai ficar aqui fora junto com a periquiteira Com a periquiteira Tá Deixa eu ver Vou até comprar logo a casona Pra poder colocar Nossa senhora Tá Periquiteira vai ter que pra um outro lugar Não sei pra onde Não sei o que fica aqui Eu quero colocar essa mansão aqui Ponto final Cachorreira vai ter a casa Então Deixa eu pensar Abre a casona Cachorreira vai ter a casa Vamos ver que a bela do periquitão pra cá E a casa do cachorrão pra cá Pronto E tanto que até dá pra colocar a bela do periquitão Não dá pra colocar a bela do periquitão ali não Vou colocar aqui Pronto Tá bom que ele até já tomou sol Ah Comidas e tals Deixa eu ver Vou colocar tigela Normal dessa Deixa eu ver o que mais de bichinho que tem Que o cachorro Que que é esse aqui? Tigela científica Isso aqui é legal Mas eu não gostei tanto não Não Vou comprar essa aqui sim Bonito até Tá Também satisfeito Não gostei dessa casona não Não sabia qual a ideia da pessoa que baixou Não Volta aquele casão Fica o casão E meu ar tá fazendo cadastralo aqui Ok Agora só falta a cachorreira Vem Emília Emília tá ali Emília vai encher a tigela da cachorreira E larga essa porra dessa criança Porque eles o tempo inteiro ficam mexendo com essa porca dessa criança Já tá dando raiva A cachorreira chegou Cadê a cachorreira? Tá bom cachorreira? Chega de uivar Que massa nós temos um cachorro Não é pra elogiar Não é pra deborão Cara cachorra não É prender porco e vai Não gosto de cachorro que uiva Já vamos nos entender muito bem Muito bem Muito mal Não é pra uivar não Ok Vamos dar carinho Um tal biscoito pra ela E acaricia Que bonitinho Mas bom pessoal Ainda são 8 horas Eu vou esperar mais um pouco Pra ver No que que vai dar Se A pâmela vai morrer Como não Ou ela vai enganar de novo A dona morte E tal Então E eu vou dar um corte aqui Depois eu volto aqui de novo com vocês Caralho viado Chegou de novo a hora Cadê a Cadê a véia? Cadê a véia? Amela Cadê você? Será que ela morreu? Eu não vi Beijo da Não Ela tá aqui De novo gente Segundo round Aliás Terceiro round Ela já tá jogando Ela enganada na morte Na moral Vamos ver O jogo da bolinha de novo E ela vai Acertar Viveu de novo Viveu de novo Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram por favor Deixe o like favorito no vídeo Se inscreva no canal Quem não é inscrito Compartilhe suas redes sociais Convente seus amigos Pra conhecer o canal E também se inscreverem E acompanharem séries E vídeos E tal Eu espero de verdade Coração que vocês tenham gostado E é isso pessoal Esse é o vídeo de hoje Um abraço a todos Obrigado Obrigado Falou Fui 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 Obrigado.